Bom pessoal, no vídeo de hoje eu estou trazendo mais uma copia base aqui para o canal, uma guarda do atacante Fernandão do Bahia, espero que vocês gostem. Aqueles que não são inscritos no canal, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixe seu like e compartilhe os vídeos que vai estar ajudando muito o canal até acrescenta, trazendo mais conteúdo do Pé de 2019 e muitas novidades do Pé de 2020, galera. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.